Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando Nordeste Urgente. Olha a máscara do velho, olha o texto, olha Nossa Senhora, precisamos ter Deus e a Virgem Maria no coração. Que dá pra poder ter um som melhor. Em seguida botamos a máscara, sempre com a máscara. Evitar o amor, às vezes é importante mais que remediar. Olha a música, tocando o seu coração numa segunda-feira. Segundou! Quem gozou, gozou, quem não gozou, não gozou, sudou, levantou pra trabalhar. Segunda-feira, depois do final de semana. Olha aí, ó. Ei, saudade da minha mulher. Não vejo mais você, faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto, ei, meu Deus do céu. De olhar no teu sonho, sempre Deus abraço. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me encontro, achei que ia dar o ponto. De me trocar, diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você vem que podia perdoar, só Deus, né? E só mais uma vez, me aceitar. Prometo agora, eu vou fazer por onde? Nunca mais perder lá. Rio Grande do Norte, canta comigo. Agora, o que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços, teus abraços. Perdido no vazio de outros passos. No abismo que você se retirou e me atirou. E me deixou aqui sozinho. E nesse desespero em que me encontro. Já cheguei a dar o ponto, meu Deus. De me trocar, diversas vezes por você. Só pra ver se te encontro. Você vem que podia perdoar, Jesus, meu Deus. E só mais uma vez, me aceitar. Prometo agora, eu vou fazer por onde? Nunca mais perder lá. Só quando Deus me chamava. Agora, o que faço eu na vida sem você? Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar. Agora, meu Deus do céu. E faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar. Não vejo mais você faz tanto tempo. Eita, isso é uma serestra, não é não? Essa música eu chamo de meu hino. Quando eu termino todos os meus seleções cantando o Reginaldo Rossi. Nós fizemos show com mais de 15, 20 mil pessoas. Em Macau, em Açú. Até na TV Verde Mar e de Fortaleza. Com Nubia Lafayette. Com Mosse Franco. Tantos shows que eu fiz com os artistas. Um Daniel. Na época era João Paulo e Daniel. João Paulo morreu e ficou Daniel. E aí, quando eu canto todas essas bregas, eu termino com essa música. Porque, que faço eu da vida sem você? Quando Deus levou minha mulher, me deixou três filhos, três netos. Um filho especial. Com 35, vai fazer 36 anos. Quem não sabe ir no banheiro, não sabe fazer cocô, não sabe limpar a bumbinha, não sabe tomar banho, não sabe pedir comida. É preciso ter funcionário 24 horas cuidando. Graças a Deus eu trabalho pra isso. Pra mantê-lo. Santa Clara que deu a vida porque os médicos diziam que ele morria com 5 anos. Tá com 35, vai pra 36. Vivo. As deficiências é porque Deus. Só dá um filho quando é deficiente, excepcional, quando o casal pai e a mãe tem capacidade de amar. Eu tenho um colega meu que trabalha comigo que a filha tem problema de bom qual. Ele é louco pela filha. Até qual do dia médio. Como eu com o meu. Então, Deus não dá pra uma pessoa ruim. Então, por isso que minha mulher morreu, eu passei a ser pai, mãe, avô, avó. Agora, cada filho, como eu tenho ditado, quem casa, quer casa. Então, eu tenho um filho que mora comigo com uma netinha, mas ele já tá mesmo confortável com ar-condicionado na casa, grande, tudo bonitinho lá na Zona Norte. Mas ele diz, pai, eu quero minha casa. Eu, a mulher, minha filha, você tá certíssimo. Eu também já morei na casa de sogra, morei em casa de irmão. Por mais que a gente queira, não é igual a casa nossa. Porque você abre a porta, fecha a hora que quer, sai e entra, não tem que dar a sala de sal a ninguém, solta o pum na sala, tira a camisa, né? É diferente de ser na casa nossa. Então, tô procurando até uma casa no Panatis, no Santa Catarina, pra alugar pra meu filho. O outro filho, um já tá morando aqui perto da rodoviária, naquele Granville, com dois netinhos. Esse outro, que aí, com a minha neta. Agora, o meu filho especial, meu eterno anjo da guarda, Juninho, eu tenho que cuidar até a hora que Deus me chamar. Deus já levou minha mulher. Quando chegar a minha hora, já tenho 68 anos, tô pronto, mas quero deixar tudo pra continuar cuidando dele, quem ficar. Essa é que é a verdade. Olha, eu já fiz o pedido na STTU para a volta das linhas 85, 81, 64, 13 e o desmembramento da linha 61, 64, né? A criação da linha Zona Norte e Planalto. Isso é lei. Eu tô pedindo pra STTU, enquanto eu tô até o dia 31 na Câmara, cobrando isso. E recebendo aqui, agradecimento de pessoas, olha. O calçamento de 22 ruas do Parque dos Coqueiros, embora tá faltando ainda 30, mas muito obrigado pela sua luta. Aqui tem os amigos do morador da Rua do Aboio, em Nova Natal, agradecendo pelas obras da praça que já estão iniciadas. A rua do Moçambé, em Nova Natal, foi concluída e drenada e pavimentada, já tá terminando a pavimentação feita. Zé Negão, que é a liderança do bairro, me agradecendo pela luta do Luiz Almi. E o conjunto, olha, o presidente do Vila Paraíso, em nome dos moradores do Vila Paraíso, agradecer a Censur, a Prefeitura, a Cimóvel e a Luiz Almi, por 36 ruas pavimentadas em toda a Vila Paraíso. Só faltam duas travessas. Então, como eu sou o único vereador da Zona Norte, agora tem cinco que ganharam. E eu fiquei fora. Fazem parte da democracia, não tô com queixo nenhum. Só quero que os cinco continuem essa luta, pra poder melhorar. A Zona Norte é muito discriminada, só vão atrás dela quando é pra dar voto. E eu tive uma entrevista sábado no programa Politizando. Esse programa é com Tertuliano Pinheiro, o advogado Cortes e o senador Geraldo Melo, que tá doente, mas tava em Brasília e participou por telefone. Olha, na 94FM, foi a maior audiência de todos os programas Politizando. É tanto que eu ia dar entrevista de nove às dez, terminei fazendo de nove às onze e meia. É porque eu digo, amigo, vai me pegar a hora extra, eu preciso ir almoçar. Audiência disparada de ministro, de juiz, de delegado político, todo mundo participando e elogiando o programa. Porque além de falar sobre as coisas sérias, eu me emocionei, chorei quando Geraldo Melo mandou tocar a música, que dizia, Luiz Almeida e 45, Luiz Almeida e 45. Que era a música da minha campanha quando eu fui candidato a prefeito de Natal com o número 45 pelo PSDB, partido que eu ainda faço parte. Quase fui. Enfrentei Carlos Eduardo e Vilma. Três dias antes da campanha eu tinha um ponto na frente pra ser prefeito. Aí veio a onda 40 que Vilma tinha, só que a onda 40, era 40 a fama, mas era a onda 50, era 50 reais naquela época que eles compravam os votos. Aí eu não tinha o dinheiro, em dois dias eles compraram o voto e assim mesmo foi pro segundo turno comigo e eu perdi por 11 mil votos, 2% dos votos. Olha como vai foi duro, só eu cantando na rua pedindo o voto com os pés no chão. Aí Geraldo lembrou isso, eu chorei, me emocionei, mas foi muito divertido. Era a minha descontração com as coisas sérias e também brincando com o povo. Foi muito, muito bom, obrigado a 94FM e eu fico feliz de poder dar a maior audiência ao programa politizando. E o senador Geraldo Melo está se recuperando da doença em Brasília e deve estar voltando essa semana. Senador, que o senhor viva muito e muitos anos porque o senhor foi um governador e um senador espetacular, competentíssimo. Por causa da pandemia, o comércio de alimentos e artesanato em torno da árvore de Natal de Mirassol está proibido. Põe na tela para ver isso. Nesta época do ano, todo esse espaço estaria preenchido com tendas, mesas e cadeiras de comerciantes que aproveitavam a movimentação no entorno da árvore de Mirassol no final do ano para garantir um dinheiro extra. Mas, por causa da pandemia, o comércio de alimentos e artesanato na região foi proibido pela prefeitura. Para o bem da população, a gente buscou não fazer nada na árvore nem no entorno da árvore. A gente tem que buscar a questão de evitar qualquer tipo de aglomeração. A proibição também vale para a ocupação das ruas próximas à praça. Todas as restrições foram publicadas em decreto municipal na última sexta-feira. Cerca de sete fiscais da prefeitura estão atuando na região para garantir o cumprimento da norma. Estamos com uma fiscalização direta lá. Nós colocamos praticamente uma base lá. Os fiscais estão lá praticamente 24 horas para evitar qualquer tipo de ambulante que queira colocar. Ou o pessoal do Fundo de Truca. A gente entende o lado deles. Mas a gente tem que pensar mais na saúde desse ano. O secretário de serviços urbanos acrescenta que a casa do Papai Noel ficará aberta para visitação e que moradores e turistas podem ir até a árvore de Mirassol para tirar fotos, desde que cumpram todos os protocolos de higienização e permaneçam pouco tempo no local. As pessoas podem ir visitar a árvore, não tem problema nenhum. Tem o distanciamento, a casinha do Papai Noel está funcionando, o Papai Noel está lá. Mas a gente tem que buscar não aglomerar. A gente tem que seguir essas orientações porque a pandemia não foi embora. Na verdade, ela está muito presente, principalmente em Natal, nesses últimos dias. Então, a gente tem que buscar a cautela. Olha, eu quero mandar um abraço, meu querido Irapuã, um excelente secretário, jovem, competente. Ele até estava assistindo a minha entrevista de sábado, riu muito, porque ele foi misto, na época do Chaplin, estava contando isso. Um abraço para o Irapuã. Eu falei com o prefeito, porque as pessoas querem ganhar dinheiro e é normal isso. Então, os barraqueiros me procuraram, Luiz, me fale. Porque ele poderia assistir uns 50 barracas, bota 25, aumenta a distância. Mas o prefeito disse, não adianta, porque na hora que você abre para 20, aí chega mais duas, mais três, aí você vai tirar, já começa a confusão com eles mesmo. Não tinha como fazer isso. Eu me esforcei de toda maneira, mas infelizmente não tem. E vai ter uma árvore no Parque dos Coqueiros, na área de lazer do Panatis e outra no Nélio Dias, na nossa querida Zona Norte. Mas essas árvores também não poderão ter trailer, lanchonete, essa coisa toda ao redor, para não haver aglomeração. Pode visitar, tirar foto, a família, mas nada de aglomeração, porque o Covid está matando gente. O Rio Grande do Norte está disparado naquele vermelho, quando sai o Jornal Nacional, nós deixamos no amarelo e do azulzinho para estar no vermelho aí, o negócio arrocha o nó, viu? Agora eu vou lhe dar notícia boa. Preste atenção, Rio Grande do Norte. Você comprou um carro agora, o ano passado, seis meses, dois meses, quatro meses, ou está devendo, não pagou, está ameaçando tomar o carro. Nada disso acontece. Nós tínhamos uma empresa séria, com 18 anos no Brasil, chamada Sete Capital. Essa empresa lhe garante, se leva o carnezinho para ela, não tem advogado, não tem Serasa, você já tem 50% de desconto assegurado, podendo chegar a 80% de desconto no carnê do seu carro. Pode estar em dia, pode estar atrasado, pode ser de qualquer marca do carro. Tem o meu amigo Célio, cadê Célio? Eu dou uma boa tarde aqui, meu querido Célio. Dá um recado aí, Célio, para os nossos milhares e milhares de telespectadores da Band. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está ligadinho aqui na Band. É isso que você falou, Luiz. A Sete Capital, ela garante de 50% a 80% de redução no saldo devedor. Aquele cliente que comprou um veículo e, de repente, ele percebeu que está pagando dois, Luiz. O juros é muito alto, ele está com parcelas altas, parcelas em atraso e até mesmo risco de busca e apreensão. Não precisa se preocupar, tem que garantir um final de ano tranquilo. É muito simples, Luiz. É só ligar para a gente ou mandar um WhatsApp no número 99818 0777 e agendar uma análise aqui. Essa análise é totalmente gratuita. E o principal, você não vai estar processando o seu banco, futuramente você não vai ter problema de fazer outros financiamentos, Luiz. Então, esse número, 99818 0777. É o que você falou, nós já temos 18 anos de experiência, 125 escritórios em todo o país. Aqui no RN, nós atuamos em todo o estado, temos escritório físico em Natal e em Mossoró, Luiz. Natal e em Mossoró e atende todo o Rio Grande do Norte, 99818 0777. Sete Capital, lhe garantindo 50% de desconto no seu carro, podendo chegar a 80%. Ligue agora, se tiver ocupado, tenha uma paciênciazinha, ligue de novo, 99818 0777. Sério, querido, um beijo no coração a todos que fazem Sete Capital e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, até amanhã, Luiz. Olha, que dica maravilhosa, viu? E vou lhe dar outra também. Agora, para o final de ano, Vale do Pará. Por que eu vou lhe falar do Vale do Pará? A sua casa, você quer pegar a sua casa, quer uma massa corrida, você quer pintar a sua casa, quer reformar seu apartamento, o que é que você quer fazer na sua casa? Então, tintas Vale do Pará, a maior promoção de tintas da cidade. Vocês vão ver agora no VT, roda aqui. Atenção, o Liquida Tinta está de volta com a maior promoção de tintas da cidade. Somente no Vale, você compra a tinta e ganha o balde de massa corrida grátis. Comprar a tinta e ganha o balde de massa corrida grátis. Exclusividade do Vale do Pará. Tinta e química balde por R$ 64,90. Massa corrida grátis. Selador acrílico por R$ 84,90. Massa corrida grátis. Esmalte de alívio por R$ 64,90. Massa corrida grátis. Textura balde por R$ 89,00. Massa corrida grátis. Vale do Pará. Olha que coisa espetacular. Além de todas essas promoções, em tudo que você precisar para a sua casa e apartamento, a Massa Corrida grátis. Preste atenção, só no Vale, hein? Vai agora mesmo, aproveita os preços mais baixos da cidade, como o Liquida Tintas, Vale do Pará. Sete lojas esperando você. Agora, eu vou tomar uma aguinha e volto no minuto. Não, sai daí. É de mansinho, é de mansinho, é de mansinho. Não é de mansinho, não. É mansinho. Eu vou lhe falar das óticas mansinho. Veja bem, ó. Eu tenho uma grande promoção para você, novidade. Você está procurando melhorar o cuidado da saúde dos seus olhos? Ponto, está aqui. Óticas mansinho. Vou lhe dar essa dica como é. O óculos de grau, com boa qualidade e preço justo. Conheça as ópticas mansinho no Alecrim e na Cidade Alta, onde você encontra especialista para fazer a sua consulta inteiramente grátis. Você não paga consulta de óculos. E leva o seu óculos com o grau correto, que você realmente precisa. Agora, se diga na promoção, exclusiva para você que está assistindo agora o Nordeste Urgente. A armação do óculos a partir de R$ 49,90. Já pensou? R$ 49,90 a armação e a consulta é grátis. Só tem a óptica mansinho, Cidade Alta e Alecrim. E está esperando o quê? Corra agora nas ópticas mansinho e confira essa e outras ofertas. Tem dúvida? Fala aí no WhatsApp. 99224-7994. 99224-7994. Olha, você quer um óculos de grau? Pelo Ijo Almiro com óculos de grau. Isso aqui é meio feminino, meio afrescalhado. Deixa eu botar isso aqui. Olha aqui como é bacana o velho. Aqueles olhos verdes. Aí você quer um esporte? Olha o velho aqui. Na praia, na praia, no la... Óptica mansinho esperando por você. Na Cidade Alta e no Alecrim. Um abraço para as ópticas mansinho e outro para mim. Que é para rimar na Cidade Alta e Alecrim. Agora vamos falar do esporte clube. Ah, você quer evoluir? Onde viver é mais do que morar. Você vai ver o seguinte. Você vai conhecer o maior complexo residencial planejado em toda a região metropolitana do Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e pague fácil e Banco do Brasil. Quer mais do que isso? Agora a notícia em primeira mão. O lançamento de casas modelo 2021. Zero, zero, cabaço. São casas com áreas gomer, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anote o telefone esporte clube 98111109. 98111109. Garanta já sua casa modelo 2021 no esporte clube. Onde viver é mais do que morar. É bom demais, né? O tempo não vai dar mais nem para a música. Eu já cantei na abertura. Um beijo no coração. Então, Deus no coração, saúde, paz, respeito e felicidade. Tira o véio do ar, hein? Bando de mulher. Beijo do véio.